Que tal a gente fazer agora uma viagem ao passado, a bordo da Nau Santa Maria, caravela que trouxe o explorador Cristóvão Colombo às Américas. Uma réplica do barco foi construída aqui no Brasil, nas cidades de Itajaí e Navegantes, e agora segue rumo ao Caribe. Vamos ver. Foram quase quatro anos de pesquisas e muito trabalho para chegar à réplica da Nau Santa Maria. Os livros históricos confundem os três barcos de Colombo. Esse aqui, no caso, a Nau Santa Maria, que era o barco chefe da esquadra, tinha a pinta e a linha, mas nos retratos e nos desenhos, algumas mostravam a proa da pinta e da linha. E nós tivemos que fazer uma alteração na proa do barco, né? Porque esse, como sendo chefe de esquadra, ele tem um mastro avançado à frente. Enquanto os outros têm um mastro levantado, o mastro aponta, né? Davante, os outros têm para a vertical. A embarcação trouxe o explorador Cristóvão Colombo às Américas. Tem oito metros de boca, 27,8 metros de comprimento e cerca de 18 metros de altura. Aparenta ser de madeira, mas por fora ela é toda em aço e por dentro madeira de lei. Na execução dessa primeira embarcação, foram investidos 3 milhões de dólares, incluindo todos os custos com estudos. O modelo é histórico, mas a tecnologia é de ponta. Ela tem dois motores de 350 cavalos, o que torna a réplica um navio moderno. A embarcação segue agora navegando rumo ao Caribe. Lá, fará passeios turísticos durante o dia e, de noite, vai funcionar como um restaurante flutuante em ilhas daquele paraíso. Esse é o primeiro barco de um projeto que envolve 10 réplicas da Nau Santa Maria e mais 5 réplicas do Pérola Negra. O plano inicial é fazer 10 réplicas desta, portanto mais 9, e o dono da embarcação está planejando fazer mais 5 réplicas do barco Pérola Negra do Piratas no Caribe. Todos eles destinados à exploração turística nas ilhas do Caribe. Nessa primeira fase, foram gerados 500 empregos, entre diretos e indiretos. A primeira questão é econômica, a segunda tem qualidade de mão de obra, né? É um projeto inovador e precisava de empresas dispostas a assumir esse desafio. Então, Itajaí saiu ganhando, né? Nós temos uma competitividade em termos de preço muito grande em relação a estaleiros da Europa, que já construíram réplicas semelhantes, né? Mão de obra regional com orientações de profissionais especializados no segmento, alguns do exterior. A construção iniciou em Itajaí e foi concluída em Navegantes. As próximas devem ser construídas de duas em duas para acelerar a entrega. A previsão é que o novo contrato seja de 50 milhões de dólares e gere 800 empregos aqui para a região. A previsão é que o novo contrato seja de 50 milhões de dólares.